Nesta casa aqui, viveu uma das personalidades mais importantes, eu diria que para a história da humanidade. Aqui os judeus foram confinados em um gueto, exatamente como na época do nazismo. A quarta universidade mais antiga do mundo ocidental. Bom giorno, pessoal! Hoje estamos em Pádua, ou então, para nós, Pádua, na Itália. E começamos a nossa jornada aqui com a Capela Scrovelli. E essa capela é muito especial, porque aqui estão os ar frescos do pintor Giotto, que marca o início do Renascimento Italiano. Ela foi construída entre 1303 e 1305. E um banqueiro aqui muito rico, chamado Enrico Scrovelli, mandou construir essa capela para a família dele. E contratou o Giotto para pintar, fazer os ar frescos. E justamente o Giotto que marcou esse início do Renascimento, em que as figuras, especialmente as figuras religiosas, no caso Maria, José, Menino Jesus e outros personagens bíblicos, passaram a ter um aspecto mais humano nas pinturas. Diferente do período anterior, o medieval, o divino era mais distante. E com o Giotto, as divindades começaram a ser mais humanizadas. Além disso, a gente começa a perceber a profundidade, a luz e sombra. É o início do Renascimento Italiano, que depois vieram Leonardo da Vinci, Michelangelo, entre outros. Nós viemos aqui há aproximadamente oito anos e era tudo diferente, era possível ir até a capela. E hoje não, hoje é tudo cercado, então até para se aproximar da capela tem que pagar. E aqui fica num local muito bonito, aqui em Pádua, que é um parque. Então, a gente poderia passear pelo parque e ir até a capela, e hoje não. Mas vale a pena pagar os 14 euros, vocês que pretendem vir até aqui, para admirar a capela e especialmente o que está dentro dela. Eu consegui, assim, alguns segundos, antes que alguém me advertisse para desligar a câmera. Então, fiquem aí com as breves imagens. Aqui, na Rua Santo, número 127, nesta casa aqui, viveu uma das personalidades mais importantes, eu diria que para a história da humanidade, que deixou o seu legado. Ele foi físico, matemático e o astrônomo. Eu estou falando de Galileu Galilei. Galileu Galilei, ele chegou a Pádua em 1592, porque nesse ano ele foi aceito para ser professor na Universidade de Pádua. E aqui em Pádua, ele viveu aproximadamente 18 anos. E o dono desta casa era Jean Vicenzo Pinelli, um amigo de Galileu Galilei, que o hospedou aqui por quase 10 anos. Então, vou falar um pouquinho de Galileu Galilei, né? Ele veio de uma família de intelectuais. E nesta casa do amigo dele, havia a maior biblioteca da Itália. Então, vocês imaginem o dia a dia de Galileu Galilei. Ele rodeado de livros e também de intelectuais, já que eles frequentavam essa casa até para consultar essa biblioteca. Como Pádua, naquela época, era pequena, havia um pouco os quarteirões, certamente, em 1601, Galileu Galilei se mudou para uma casa que fica bem nessa direção aqui, virando logo aqui a primeira rua, e nós vamos lá conhecer. E aqui, na rua que hoje se chama Galileu Galilei, número 17, foi a segunda casa de Galileu Galilei. Ele morou aqui entre 1601 e 1610, no período que ele dava aula na Universidade de Pádua. E que, segundo os relatos dele, foram os 18 anos que ele deu aula na Universidade de Pádua mais felizes da vida dele. Essa rua, na época, não se chamava Rua Galileu Galilei. Era a Rua Vinhale. E ele morava no número 43. Porém, hoje, a casa que corresponde à casa que ele morava é na Rua Galileu Galilei, número 17. Galileu morava na parte de cima, e dizem que dessas janelas, não dessas que dão para esse lado, mas tem um pátio interno, e das janelas do pátio interno, e é que ele fazia as visualizações com a luneta que ele tinha aperfeiçoado. Então, sabe-se que o Galileu depois entrou em confronto com a igreja, porque a igreja pregava ainda nessa época de que a Terra era o centro do universo, e que tudo girava em torno da Terra. Copérnico já tinha dito que não, que era o Sol, e a Terra girava em torno do Sol. E Galileu, com as suas observações, conseguiu comprovar as teorias de Copérnico, e passou a defender as teorias de Copérnico. A igreja queria que ele se retratasse, ele não quis se retratar, porque dizia que não era possível o que eles achavam que era o certo, mas sim mostrar o que realmente acontecia. E ele acabou que, como ele era já uma pessoa rica, de uma família rica, etc., ele conseguiu meio que negociar com a igreja, para não ser queimado na fogueira nem ser enforcado. Ele terminou em prisão domiciliar, vamos dizer assim. Mas, de qualquer forma, foi punido por não ter aceitado o que a igreja queria. Mas a luneta abriu caminho para muitas outras possibilidades. O microscópio, por exemplo, foi criado a partir das ideias da luneta do Galileu Galilei. Então, muitos desenvolvimentos científicos vieram a partir das ideias de Galileu Galilei. E essa aqui é a igreja de Santa Catarina. Infelizmente, ela está fechada, a gente não vai poder mostrar para vocês por dentro. Mas, foi nessa igreja que foram batizados dois filhos de Galileu Galilei. Galileu Galilei não foi casado oficialmente, mas teve três filhos desse relacionamento. E dois deles, a Lívia e o Vicenzo, foram batizados aqui nessa igreja. Além disso, nessa igreja também tem a tumba de Giuseppe Tartini, que foi um importante músico, principalmente na área de violino, um compositor famoso de violino, que escreveu também tratados de teoria musical. Então, se a igreja estiver aberta, não deixe de dar uma visitada. E este aqui é o Seminário Maggiore de Padova. É engraçado, né? Que a igreja combateu tanto Galileu Galilei, mas quem preservou os originais de Galileu Galilei foi a própria igreja. Então, esse seminário, esse prédio que era um seminário, e hoje é um grande arquivo, uma biblioteca, eles têm os originais dos estudos de Galileu Galilei. Assim como eles têm outras obras preciosas aqui, por exemplo, o tratado de Vicenzo Galilei, o pai do Galileu Galilei, o tratado de música, que ficou famoso na história da música, também está aqui. Eles têm vários e vários documentos históricos armazenados aqui. Eles têm visita gratuita, mas é apenas em determinados sábados do mês. Então, para o turista é mais complicado de conseguir acertar exatamente o sábado em que eles estão fazendo uma visita às salas e aos documentos desse prédio. Mas, não custa vocês darem uma olhadinha na internet se estiverem passando por Padova, porque, se der para visitar, deve ser uma experiência incrível. De qualquer forma, fica aqui o registro de onde é que estão os documentos do Galilei. Aqui em Padova tem um rio chamado Baquiglione, que banha várias cidades desta região, e sai em vários canais do rio tipo esse. Então, em alguns lugares tem um mar de Veneza, que fica aqui perto também. É interessante que, quando falamos de judeus, de gueto, logo nos vem à cabeça a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o fascismo, etc. Mas os judeus, eles vêm sendo perseguidos ao longo da história há muito tempo. Por exemplo, no final do século XV, início do século XVI, eles foram expulsos da Espanha, porque não se queria mais os judeus lá. E aqui em Padova, existia um bairro bem nesse local, que se chama Antigo Distrito Judaico de Padova, que aqui os judeus foram confinados em um gueto, exatamente como na época do nazismo, só que isso no século XVI. Então, eles eram apartados do restante da população, e eles tinham que viver dentro dessa área confinada. E aqui eles colocavam escolas, sinagogas, eles tinham uma vida aqui dentro, mas eles não podiam se misturar com o restante da população de Padova. Até que, com os séculos, essas restrições foram diminuindo, e o bairro judeu foi se integrando ao restante da cidade. Mas é uma área ainda bem interessante, em que tem casas bem características, arquiteturas características, e muitos edifícios relacionados à cultura judaica. Então, vale a pena dar uma passadinha aqui pelo Distrito Judaico. E aqui, bem no coração da cidade de Padova, é a Praça del Signore. É a praça central, onde tudo se passa aqui na cidade. Da mesma forma que, em todas as cidades da Espanha, há a Praça Maior, na Itália, o equivalente é a Praça del Signore, onde ela sempre está envolvida com prédios, especialmente prédios públicos, prefeitura, igreja. E aqui, temos a coluna com o leão alado, sendo que o leão é o símbolo da cidade de Padova, e a torre do relógio, que é do século XIV. E pelo outro lado da praça, temos o Palácio della Regione, que é o equivalente à prefeitura. Aqui na praça, desde sempre, ocorrem feiras livres. E hoje não é diferente. A diferença é que, na Idade Média, os feirantes vinham de carroça para trazer suas mercadorias, para vender. E hoje, como vocês podem ver, o meio de transporte são os furgões, as caminhonetes. E esta é a Universidade de Padova, a quarta universidade mais antiga do mundo ocidental. A Universidade de Padova, recentemente, completou 800 anos. O ano dela é de 1222. Foi aqui que Galileu Galilei deu aulas durante 18 anos. A universidade aqui tem uma visita guiada, que custa 7 euros, em que você pode visitar algumas dependências internas aqui da universidade. O que é muito interessante aqui também é o Teatro Anatômico, que é o local onde eram ministradas as aulas de anatomia, à época. É muito interessante. Se tiver que escolher alguma visita para realizar aqui em Padova, sem dúvida, a Universidade de Padova é uma atração imperdível. E eu recomendo. E aqui estamos, na Basílica de Santo Antônio de Padova, que também é Santo Antônio de Lisboa, já que ele nasceu em Lisboa, em Portugal, e morreu aqui em Padova. Essa Basílica começou a ser construída no ano que o Santo Antônio morreu, em 1231. E com o tempo ela foi sendo ampliada até chegar ao que temos hoje, que ela é gigantesca lá dentro, muito grande, muitas obras de arte. E lá abriga algumas relíquias do santo, os cabelos, o queixo. E o que chama a atenção é a língua de Santo Antônio, que está totalmente preservada. Além disso, tem a tumba do Santo Antônio, e a fila é gigantesca para passar perto da tumba dele e para tocar da mesma forma, para ver as relíquias dele, que fica numa capela específica para isso. A entrada para a Basílica é gratuita, mas temos aqui ao lado o oratório do Santo Antônio, que era onde ele pregava, mas aqui paga. e são 7 euros a entrada para ver o oratório e o museu de Santo Antônio. Então, isso daí é um pouquinho de Padova. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever. Um abraço. Um abraço, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau.